E olha, não teve só peixe sendo fisgado nesse final de semana no Ponta Lagoa. O pessoal do futebol suíço também está querendo fisgar títulos. Veja aí como é que foram os jogos de sábado. Hora da verdade nos campeonatos de suíço do Clube Ponta Lagoa. Na categoria livre série ouro, ainda falta um jogo para definir quem é o campeão da temporada. Na prata, os finalistas foram conhecidos no final de semana. Jabaliz de laranja contra o Almôndegas. Com um bom toque de bola e jogadas de velocidade, o time do Marcinho e companhia fez prevalecer sua força. Especialmente no primeiro tempo, quando ele mesmo, o Marcinho, balançou as redes duas vezes e Paulo em uma oportunidade. Na segunda etapa, o artilheiro Bruno também guardou o dele. Logo depois, Felipe marcou o gol de honra do Jabaliz. Para fechar a fatura, um golaço de Marcinho tocando na saída do goleiro. Final, Almôndegas, finalistas da prata livre, 5, Jabaliz 1. O Marcinho, uma ótima vitória da equipe do Almôndegas. Jogou dentro daquilo que sabe, com toque de bola, ótimos contra-ataques especialmente, né? Sim, a equipe estava um pouco reduzida hoje, mas a gente conseguiu fazer um bom jogo. Sair com alguns gols na frente e dar uma tranquilidade para o final da partida. Esse é o diferencial da equipe do Almôndegas durante o campeonato, parece-me, pelo menos, Marcinho. Vocês têm um meio de campo muito legal, um meio de campo com toque rápido. E também jogadores que jogam na frente com muita velocidade, né? Esse é um dos pontos fundamentais do nosso time, né? Aí que a gente conseguiu chegar até aqui. Porém, essa série prata é uma excepção, a gente tem um meio de uma vaga maior. Mas esse é um ponto fundamental do nosso time. E agora, a finalíssima da série prata será contra o time do Tamo Junto, que surgiu meio que das cinzas, aí começou muito mal no segundo semestre, e agora chega com força total. O que falar do adversário? Não, para esse final a gente vai com tudo, vai ser a nossa revanche com eles, né? E esperar o melhor resultado possível. No outro jogo, se enfrentaram o Tamo Junto de azul contra o Te Falo de branco. No primeiro tempo, o André marcou duas vezes. O segundo gol foi esta pintura na cobrança de falta. No início do segundo tempo, tranquilidade e categoria de André, para marcar o terceiro do Tamo Junto. André construiu a jogada para o gol de Rodrigo, 4 a 0. E Daniel fechou a parada. E Tamo Junto, finalista 5, Te Falo 0. Nosso time deu um início muito fraco ali, só que teve umas outras peças que entraram. Eu, meu irmão, outros jogadores também. Real também está vindo pouco, está vindo só ultimamente, que deu uma melhorada muito boa no time. Você falava com o pessoal da equipe do Almônegas ali, eles elogiam muito o meio de campo de vocês, onde deve ter um pouquinho mais de cuidado. Você entende também que esse é um dos pontos fortes de vocês? Sim, nosso ponto é muito forte. Nós temos muitos pontos bons, o Paulinho, o Real, o Marcelo, meu irmão ali. O Pedro, o André também jogam muito bem. Nossa qualidade no meio de campo, tanto na pata como na defesa, fica muito bom. E agora, ao mesmo tempo, o que falar do time do Almônegas, adversário de vocês na final da prata? É um adversário muito forte, né? Nós jogamos semifinal da ouro contra eles também. Foi um jogo muito pegado, vai ser um jogo muito bom para o Fetalismo novamente. Com certeza um jogão de bola. Com certeza, vai ser muito paesco nesse jogo. Na categoria Master, o campeão da temporada é o Jan Gemad. Pela vaga na final da série prata, jogaram o Redmica de amarelo contra o Turbo. Um jogo pouco inspirado por parte da turma do Red. Eles até se empenharam, mas a tarde era do Turbo mesmo. Depois do bate e rebate na falta, Cláudio marcou o único gol do primeiro tempo, Turbo 1 a 0. Na segunda etapa, o Frank marcou um golaço e perto da final, Sandro se livrou da marcação e chutou rasteiro para fechar o confronto em 3 a 0 para o Turbo. Frank, qual foi o maior adversário dessa partida? Dentro de campo ou essa lua aí que complicou certamente a vida de vocês? Os dois times sofrendo bastante, tempo muito quente, mas hoje o time completo e todo mundo recuperado de lesões, o time completo foi mais fácil e com paciência conseguimos no tempo certo fazer os gols e conseguir a vaga para a final. Nós não conseguimos filmar o teu gol ali, mas um gol bonito que inclusive colocou vocês nessa finalíssima aí, né? Que pena, né? Um gol de letra muito bonito, mas o importante foi o gol e o resultado da vaga na final. E agora, o que falar? Tem conhecimento do time do Lagartixa? O que falar do adversário? É um time muito bom, experiente, muitos jogadores bons, na primeira fase eles ganharam da gente, então vamos ver se conseguimos a revanche agora. Na outra semifinal se enfrentaram o Lagartixa de camisa branca e lendas de azul. Logo no início do jogo, Paulo mandou a bomba para fazer um a zero o Lagartixa. O Tucho não deixou por menos e abriu a caixa de ferramentas para marcar o segundo da sua equipe, placar do primeiro tempo. Nos minutos iniciais da segunda etapa, a Tavarnaro diminuiu e nos instantes finais da partida, a Tucho apareceu novamente para decretar o placar final. E o Lagartixa 3, classificado para a final da Prata Master, lendas 1. Beto, o resultado de 3x1, mas uma partida difícil, uma partida bem complicada, né? É, acredito que o campo prejudicou os dois times, né? O campo está difícil de jogar, está muito seco, mas a gente conseguiu abrir 2x0, 2x1, eles foram para cima, mas em um contra-ataque a gente conseguiu fazer o 3x1. O que vocês fazem a final contra o time do Turbo? Ganharam, inclusive, na fase de classificação deles. O que falar do adversário? Acredito que o jogo é igual, né? O time deles também é um time bom, né? Então acredito que vai ser um jogo bem parelho, que vença o que é jogar melhor, hein? Beto, você entende que a equipe de vocês atingiu aquilo que já havia previsto no início do semestre, ou ficou um pouco aquém daquilo que vocês imaginavam? Acho que durante o ano a gente foi em segundo na classificação geral, né? Sendo que o Jean é um time que a ser batido é praticamente impossível ganhar deles, eles tinham um time muito forte, com vários ex-atletas profissionais, então isso dificulta muito o adversário, porque é diferente, né? A gente é mais amador e o pessoal vem de um profissionalismo já, então acredito que é difícil ganhar deles. Senão esse segundo lugar, para nós, é como se fosse um campeão moral durante esse ano. O sábado também foi de decisão do campeão geral da categoria máster, primeiro jogo. O Jean de Madre de Branco, vencedor do primeiro semestre, enfrentou o Pesadão, que nos últimos dias obteve o título da segunda metade do final do ano. Os dois times chegaram para a decisão com alguns desfalques, pior para o Jean, que não teve forças para segurar o Pesadão. No primeiro tempo, Letts acreditou, o goleiro Aurélio deu uma ajuda e Lauro completou a lambança do Jean de Madre, Pesadão 1 a 0. Na segunda etapa, Brown marcou um golaço e fechou a partida em 2 a 0. Na semana que vem, o Pesadão pode perder por até um gol de diferença, que leva o título geral da competição. Sábado que vem serão conhecidos todos os campeões das categorias livre e máster. Música 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 Música